Olá amigos do Guia Salão Brasil, hoje eu vim contar um pouco pra vocês a minha experiência no programa Esquadrão da Moda no SBT que na verdade, na minha opinião, não é somente mudar as mulheres eu acho que tem uma coisa que você, primeiro, antes de trabalhar até, enfim, na televisão, até nas suas clientes, no salão a pessoa, antes de ficar bonita por fora, ela tem um trabalho interno, dela se sentir bonita então é justamente isso que eu tento fazer com as pessoas primeiro trabalhar essa parte de dentro, dela se sentir mais bonita mais confiante, valorizar a beleza que cada pessoa tem porque nem sempre uma mulher tem o rosto de uma atriz bonita da Globo enfim, uma atriz em determinada pessoa então, cada pessoa tem a sua beleza então, acho que a grande sacada de um bom profissional é justamente saber fazer um cabelo que combine com essa pessoa e de acordo com personalidade e valorizando o que cada pessoa tem de mais bonito então, essa é a dica pra vocês, cabeleireiros, do meu trabalho que eu faço na televisão e no salão pra deixar minhas clientes mais bonitas então, será que a minha opinião é a dica a gente tem de mais bonito então, acho que a nossa chance é um trabalho que eu faço na televisão e no salão eu fiz então, acho que a minha mãe pode fazer com as pessoas que eu faço na televisão e no salão eu fiz